Como ter uma voz potente? Salvo, academia de música Criando talentos, formando ideais A pessoas especiais As pessoas se preocupam com o volume, com a intensidade da voz Toda pessoa antes de cantar ela fala Então se você em casa fala Ou então não tem muito volume na voz Não vai ter volume para cantar Então todo ser humano antes de cantar ele fala Aumente o volume da sua voz em casa Potencialize as suas palavras Articule bem Pense que você é um âncora de um telejornal Então quando você aumenta a sua voz na fala Automaticamente ela vai aumentar no canto E articule bem Fale forte e firme E quando você for cantar também faça a mesma coisa Outra dica importante é aprender a trabalhar e cantar Trazer a respiração para o diafragma Mas também trabalhar os seus intercostais Que são os nossos ossos nas costelas Quando você inspira Enche de ar Potencializa E quando você vai expirar cantando Você contrai a musculatura e os ossos no intercostal E você vai ter mais volume de voz Por exemplo Agora Enchi o diafragma de ar Potencializei esse ar que ele espalha Como se fosse O nosso diafragma é engraçado Quando ele está vazio Ele parece um maracujá murcho Mas quando ele está cheio de ar Ele parece uma sombrinha Ou um guarda-chuva aberto Então você vai potencializar esse ar É uma cinta de ar Ele vai abrir E vai também trabalhar os seus intercostais Agora Vou fazer uma voz potente Eu amantei o volume Por exemplo Parabéns pra você Nesta data querida Parabéns pra você Olha aqui Enche a caixa toráxica Enche o diafragma E contrai Nesta data querida Olha a articulação Às vezes você até tem um volume Mas não tem por onde sair Abra o pouquinho Desça a mãozinha Abre sua boca pra cantar Toma um pouquinho de autoridade Na hora de cantar E aí você vai cuidar Até a interpretação Vou deixar essa pergunta Pra outro dia Porque já tem gente Perguntando como interpretar Vamos deixar pra outro dia Amor Legenda Adriana Zanotto